Olá, 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 olá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Coloquei o meu óculos e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 4, Aprovação Social. Eu sou a leitura secreta e estou lendo para vocês esse livro, As Armas da Pessoasão. É legal esse tipo de leitura porque além de aprender, ainda provoca um relaxamento e você vai dormir bem, gostoso, relaxado e aprendendo também. Vou tomar um pouquinho de água. Então vamos começar. A aprovação social. Então, nós somos a verdade. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Walter Lippmann Não conheço ninguém que goste daquelas risadas de fundo nas comédias da TV. Na verdade, ao fazer uma pesquisa de opinião com pessoas que vieram ao meu escritório um dia, diversos estudantes, dois técnicos de operadores de telefonia, vários professores universitários e o selador. Esse aspecto da televisão foi bastante criticado. Elas acharam a incessante trilha de risadas idiota, falsa e óbvia. Embora a minha amostra fosse pequena, acredito que reflita com exatidão os sentimentos negativos da maioria do público americano em relação às risadas forçadas. Por que, então, o riso enlatado é tão popular entre os executivos da TV? Eles conseguiram seus altos cargos e ótimos salários por saberem como dar ao público o que ele quer. No entanto, empregam religiosamente as trilhas de risadas que seu público acha desagradáveis e fazem isso sobre os protestos de muitos de seus artistas mais talentosos. Não é raro que diretores, roteiristas e atores aclamados exijam a eliminação das risadas dos projetos de televisão que realizam. O que o riso enlatado possui que é tão atraente a esses executivos? Por que essas pessoas astutas e experientes defendem uma prática que seus espectadores potenciais acham detestáveis e que seus talentos mais criativos consideram isso tão insultante? A resposta é simples, mas intrigante. Eles sabem que o que dizem as pesquisas, experimentos, descobriram que a alegria enlatada faz o público riramente. Por mais tempo e mais vezes durante a apresentação de material humorístico, fazendo com que os achem mais engraçados. Além disso, existem dizes de que o riso enlatado atinze a máxima eficácia com piadas ruins. À luz desses dados, as atitudes dos executivos de TV fazem todo sentido. A introdução de trilhas de risadas em sua programação cômica aumenta as reações bem humoradas e positivas do público, mesmo e especialmente quando o material é de má qualidade. Resolvido o mistério do uso generalizado de trilhas de risadas, resta uma questão mais intrigante, porque o riso enlatado funciona tão bem. Agora não são mais os executivos de televisão que parecem estranhos. Eles estão agindo de maneira lógica e em seu próprio interesse. Em vez disso, é o comportamento do público que parece esquisito. Porque deveríamos rir mais de um material cômico envolto numa alegria mecanicamente forjada. Os executivos não estão nos enganando. Qualquer um consegue reconhecer o riso gravado. É tão flagrante, tão claramente falsificado, que não dá pra confundir com a risada autêntica. Sabemos muito bem que os risos ouvidos não refletem a qualidade humorística da piada, que não são criados por um público genuíno e espontâneo, mas por técnicos no painel de controle. Porém, mesmo sendo uma falsificação grosseira, funciona conosco. O princípio da aprovação social. Para descobrir por que o riso enlatado é tão eficaz, precisamos primeiro entender a natureza de outra potente arma de influência. O princípio da aprovação social. Segundo ele, decidimos que é correto, descobrindo o que as outras pessoas acham que é correto. Aplica-se especialmente a maneira como decidimos que constitui um comportamento adequado. Consideramos um comportamento adequado em dada situação, na medida em que o vemos ser seguido pelos outros. A tendência a considerar apropriada uma ação, quando realizada pelos outros, normalmente funciona bem. Via de regra, cometeremos menos erros, agindo de acordo com as evidências sociais do que contra elas. Em geral, quando muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, trata-se de ação certa. Essa característica do princípio da aprovação social é, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior fraqueza. Como as outras armas de influência, fornece um atalho conveniente para definir o comportamento, mas, ao mesmo tempo, torna seu usuário vulnerável aos ataques dos aproveitadores que estão à espreita. No caso do risco enlatado, o problema começa quando passamos a reagir à aprovação social de forma tão maquinal e impensada, que podemos ser enganados por dados parciais ou falso. Nossa insensatez não está em usar o risco dos outros para nos ajudar a decidir o que é engraçado. Isso condiz com um bem fundamentado princípio da aprovação social. O insensato é fazer isso em reação a um risco claramente fraudulento. De algum modo, apenas um aspecto do humor, um som, opera como sua essência. O exemplo da perua e da doninha apresentado no capítulo 1 é bastante instrutivo. Como piadas filhotes de peru costumam estar associadas a perus recém-nascidos, suas mães receberão ou negarão os cuidados materiais com base apenas naquele em som. Lembre-se de como, consequentemente, foi possível enganar uma perua com uma domininha espalhada na medida em que a réplica tocava um corjeio gravado de um vilhote de peru. O som simulado foi feito suficientemente para ativar na perua a vida do comportamento maternal. A lição da perua e da doninha ilustra de forma perturbadora o relacionamento entre o espectador comum e os executivos de TV que insistem na trilha de risadas. Nós nos acostumamos tanto a aceitar reações bem-humoradas dos outros como sinais do que merece risos que podemos também ser levados a reagir ao som e não à substância da coisa real. Assim como o piá, removido da realidade de um vilhote, consegue estimular uma perua a oferecer cuidados maternos, uma risada gravada, removida da realidade de um público genuíno, consegue nos estimular a rir. Os executivos da televisão estão explorando nosso gosto por atalhos. Nossa tendência a reagir automaticamente com base em indícios espaciais. Eles sabem que suas vidas darão a deixe para nossas vidas. Clique. Zoom. Então, continuando aqui. O. O. D. Das. P. Sou. As. Os executivos da TV não estão sozinhos nesse uso da aprovação social para obter lucros. Nossa tendência a pressupor que uma ação é mais correta quando realizada por outros, explorada numa variedade de cenários. Muitos barmen põem notas de dinheiro em suas caixinhas de cojeta no início da noite para simular cojetas deixadas por clientes anteriores. E, portanto, dá a impressão de que colocar dinheiro na caixinha é um comportamento apropriado num bar. As igrejas fazem parecido com as cestas de coleta de donativos, pelo mesmo motivo e com o mesmo efeito positivo. Esses simpatizadores evangélicos que incluem na plateia façam destreinados para subir ao público em determinado momento e dar depoimentos e doações. Os publicitários adoram nos informar quando o produto é o que mais cresce ou o que mais vende, porque não precisam nos convencer diretamente de que o produto é bom. Basta dizer que muitos consumidores acham isso o que parece ser uma prova suficiente. Os produtores de maratonas televisivas de arrecadação de doações dedicam o tempo extraordinário à listagem incessante dos espectadores que já prometeram contribuições. A mensagem comunicada aos que ainda não participaram é clara. Veja todas essas pessoas que decidiram contribuir. Deve ser a coisa certa a fazer. Certos proprietários de casas noturnas forjam um tipo visível de prova social de qualidade de seus estabelecimentos, criando longas filas de espera do lado de fora, quando há bastante lugar lá dentro. Vendedores são treinados a temperar suas ofertas com números relatos de indivíduos que compraram o produto. O consultor de vendas e motivação, Kavit Robert, eu acho que assim, capta perfeitamente o princípio e seu conselho aos treinéis de vendas. Como 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% iniciadoras, elas são mais persuadidas pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possamos oferecer. Pesquisadores também têm empregado procedimentos baseados no princípio da aprovação social, às vezes com resultados espantosos. Um psicólogo em particular, Albert Bandura, foi pioneiro no desenvolvimento de ações desse tipo para eliminar comportamentos indesejáveis. Bandura e seus colegas mostraram como pessoas que sofrem de fobias podem se livrar desses medos extremos de forma incrivelmente simples. Não de seus estudos, crianças de uma escola maternal, escolhidas porque sentiam medo de cachorros, apenas observaram todo dia, durante 20 minutos, o menininho brincando feliz com o cão. Essa exibição produziu mudanças tão marcantes nas reações das crianças medrosas, que após apenas 4 dias, 67% delas estavam dispostas a entrar no mercado com o cachorro e permanecer ali cercado. Com o cachorro e permanecer ali acariciando o animal enquanto todas as outras deixavam a sala. Além disso, quando os pesquisadores voltaram a testar os investimentos das crianças, um mês depois descobriram que a melhora não diminuíra durante aquele tempo. Na verdade, as crianças estavam mais dispostas do que nunca a interagir com os cães. Uma descoberta prática importante foi feita em um segundo estudo de crianças com medo extremo de cachorros. Para reduzir seus temores, não foi necessário fornecer demonstrações ao vivo de outra criança brincando com o cão. Trechos de filmes tiveram o mesmo impacto. Os mais eficazes foram aqueles mostrando várias crianças interagindo com seus animais. Aparentemente, o princípio da aprovação social funciona melhor quando a prova é fornecida pelas ações de muitas pessoas. A influência poderosa de exemplos firmados em mudar o comportamento de crianças pode ser usada como terapia para vários outros problemas. Alguns indícios impressionantes estão disponíveis na pesquisa do psicólogo Albert O'Connor sobre crianças socialmente retraídas na pré-escola. Todas já viram crianças desse tipo, super tímidas, isoladas, à margem das brincadeiras e dos grupinhos. O'Connor temia que essa conduta prematura fosse o princípio do que poderia se tornar um padrão duradouro de isolamento, que por sua vez criaria dificuldades persistentes para a socialização da vida adulta. Numa tentativa de reverter o padrão, O'Connor preparou um filme contendo 11 cenas diferentes no ambiente de escola maternal. Cada cena começava mostrando uma criança solitária observando alguma atividade social e depois participando de maneira ativa para a alegria de todos. O'Connor selecionou um grupo de crianças mais retraídas de quatro pré-escolas e mostrou-lhes o filme. O impacto foi impressionante. Após assistirem ao filme, as crianças isoladas imediatamente passaram a interagir com seus colegas num nível idêntico ao das crianças normais. Ainda mais espantoso foi o que O'Connor descobriu quando voltou às escolas seis semanas depois para observar. Enquanto as crianças retraídas que não tinham visto o filme de O'Connor permaneceram tão isoladas quanto antes, aquelas que o tinham visto eram agora líderes em quantidade de atividade social. Parece que aquele filme de 23 minutos assistindo uma só vez foi suficiente para reverter um padrão potencial de comportamento desajustado vitalício. Tal é o poder do princípio da aprovação social. Essa frase resume bem. A aprovação social tem um grande poder. E nós vemos isso em todas as propagandas e várias coisas que a gente às vezes nem percebe que nós passamos a seguir quando nós vemos outras pessoas fazendo. Então, terminamos por aqui a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da leitura secreta. Tchau. 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 Obrigado.